O que está a ouvir não é ficção. A vossa semente já não pode fecundar. Finalmente terá tempo para dar valor àquilo que realmente importa. As autostradas estão vazias, os teatros vazios, as enfermarias cheias. Para com isso! E foi os ossos, e foi o peso na barriga, e foi o ar a ir-se, e foi... Não pode ser. É preciso reencontrar um morso. Quem são os meus pais, quem são os meus filhos, quem são os meus irmãos? Que é a pessoa que assina o meu nome, que é a pessoa que está refletida no meu espelho, que é a pessoa que me garante, que é alguém que conheço, que é o meu vizinho. Eu? Não é isto que queriam ouvir? Mas é isto que eu vou dizer lá fora. Agora fechem os olhos. Tchau! Tchau! Obrigado.